Boa tarde pessoal, mais um vídeo aí do Fabinho da Rolix, estamos aqui no evento aqui em Caxias do Sul Quero mostrar pra vocês, esse daí é o vídeo parte 2, estamos aqui do lado de fora do evento Quer dizer, do lado de fora do evento não, da parte de fora né E aqui tem carro entrando até a bubônica lá embaixo, tá tudo lotado lá ainda pra todo mundo querendo entrar Fila de carro aqui, todo mundo esperando, aguardando Então tem bastante espaço aqui ainda e o pessoal não para de chegar Fila quilométrica, dando lá pra baixo, é isso aí, estamos com a rapaziada da Hornet aqui Estamos juntos, deixa eu ir lá dentro que eu vou ver se eu acho que os caras vão começar a fazer bagulho de moto Então vamos ver agora, vamos mostrar pra vocês pessoal, a dimensão do evento aqui de Caxias do Sul Então é um evento enorme, voltado pra carro rebaixado, som, tem exibição de moto É, vamos ver se eu pego aí o Lavacete que deve estar por aí rolando E aí eu mostro pra vocês Meu Deus, só tem manhã Deixa eu continuar aqui pra ver se eu mostro o Willen Já tá tudo babonicado Vamos ver, vamos ver Vixe Cadê, vamos ver as motos empinando Oxe, tem uma bici Vamos lá, fogo Vamos ver, vamos ver Acho que não vai ser agora não É esse cara que tá falando Então vamos ver Ah, temos R1 Temos uma bis Temos de todas as motos E acho que, será que é a mina que vai no toque? Ixi, a baixinha caiu, coitado Tá boa, a camiseta parece um pijama, mano Nossa, opa, sou eu E aí, cara, olha os vídeos do YouTube lá Obrigado, tudo bom, senhor? Prazer, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, vamos ver se eu estou aqui É, estamos procurando, estamos procurando uma chave, da G2 Estou ali embaixo, perto do rumo jet Está com a Rolant ali também? Ah, quem dera, eu queria trazer minha moto, mas não deu É muito longe, né? Sim, e o senhor, como é que está lá? Está bem, graças a Deus, já está melhor Já está andando até sem moleque, dando uns passos aí, está bem melhor Tudo bem melhorou agora Ah, estou melhorando ainda, né? Volta a fazer fisioterapia ainda para voltar ao andar normal, né? Sim Vai um tempinho aí ainda Onde é que é de uma foto? Vou tirar uma foto? Opa, vamos lá Ah, eu quero estar junto, mano Opa, roubo todo mundo Oi? Aê, valeu Valeu, muito obrigado Ah, eu que agradeço, só pega os adesivos aqui Obrigado Obrigado De nada Opa, quantas vocês quiserem Vamos lá Deu direto, cara Valeu, obrigado, hein? Valeu, meu Pô, eu acho que vai demorar, não vai rolar nada não, hein? Acho que esse cara aí... Assim, pelo amor de Deus Como é que anda com o carro desse jeito? Não, esse cara ganhou Se ele for lá embaixo, ele ganhou o bagulho Olha aqui, ó Você é louco o bagulho? Não entra meu dedo aí embaixo Deixa eu ver Nossa, velho Não entra o dedo, velho Não passa o dedo Como é que você tá dando um carro desse aí? Olha Nossa, malandro Esse daí sim tá rebaixado Opa, e aí, mano? Você é meu parente? E aí, também usa essa artimanha de apoio no pé aí, velho Como é que tá? Ou melhor, peraí que aí, peraí que aí Deixa eu apoiar aqui também Vou botar uma foto junto Opa, vamos lá, ó Boleta também O que foi aí? De moto? De moto Como é que foi? Virei pra trás Ai, caramba, velho Dois aleijados juntos Valeu, irmão Eu te agradeço, mano Obrigadão, né? Opa, vamos lá, mano Virei pra trás Deixou Valeu Eu te agradeço, obrigado, hein, mano Aí que eu mato Tô vendo Tá vindo lá pra roupa Mas também ele fez alguém correndo Aí é ruim, velho Mas também, desde o início Valeu, irmão Valeu, ligado Obrigado, obrigado Debochados, então Ela tirou uma foto Na verdade E eu tô com o seu filho E aí, cara Valeu Oi Valeu, brigadão, hein, mano Opa, vamos lá É, meu É, meu É, meu É, meu Valeu Valeu, mano Valeu Valeu, mano Obrigado, hein Valeu, mesmo Valeu Obrigado pelo carinho Obrigado pela foto Ó, cadê o bonézinho O ursinho? Ô, eu já vim pro boné de urso Mas aí eu falei, meu Vou deixar ele lá Tinha uma foto Opa, vamos lá, mano Vamos lá Valeu, mano Valeu, obrigado Valeu Valeu, obrigado Valeu, obrigado Tira aí Tira aí Tira aí Tira aí Tira aí Vamos lá Vamos lá Viu, ele tira daí Tira aí, viu Estamos aqui, ó O pessoal do Debochados aí O pessoal A gente voa pra caramba O pessoal do Debochados aqui Do Rio Grande do Sul mesmo Aqui do... São Léo, hein São Léo São Léo São Léo São Léo Nossa, velho E era de lá até aqui Quantos quilômetros que é? Sei lá Azar, tamo aqui Então vamos lá Tira o negócio A minha Aqui, ó Vem aqui do centinho, ó Beleza Só apertar esse botão aqui Aí, vem Aí, não me deu o botão Nem com pau, não Mas a gente vai tentar Aí, faltou eu Faltou eu Vai, vai Faltou ele ali Faltou eu aqui, ó Vem, faz Um, dois, três E achei com o Cavaro Valeu, valeu Valeu, rapaziada Obrigado, hein Valeu Valeu Obrigado, mano Valeu E quebrou a tíbia Eu e o Fê, mano Quebrou em três partes E um que vieram nele A tíbia é do que é um Vídeo na capital Até que eles vieram a quarteira É, eles tiraram um pedaço da minha perna boa Para a gente fazer a ruim Se não, eles... Tá, e como é que ele fica Deu o moço Eles botaram o quino Uma coisa O moço não calcificou não Não calcificou Já tá tudo rolado Graças a Deus Tá só na filoterapia? Só porque a perna não dobra mais que isso E o movimento do pé é imitável Só por causa da fisioterapia? É, na fisioterapia Três vezes eu sei lá É, tem que ter esse nó atrofígico É, ele tá saindo direto E o tiozão? O tiozão tá pior que eu, né, meu Ele fez a cirurgia Ele tava pôr o pé no chão Ele tava assim É, eu vi que ele tirou o muretário É, ele anda mancando um pouco Mas é normal Sim Aí daqui a pouco Ele vai pegando mais firmeza na perna Vai voltar sem mancar Depois da musculação bastante Pra fortalecer Pra fortalecer Eu passei um ano sem causa do joelho Bah, também tinha limitado O movimento tornozinha no joelho também Bah, ele ia pra caralho Mas o cara tem que batalhar Não, tem, senão não adianta E a motoca, senão a motoca Ah, ele me deu de preenche de Natal O conceito da moto A moto tá zero Aí eu tinha que esperar agora, né Minha moto tá lá pronta primeiro que eu Você queira ficar pronta primeiro que eu Não consegue, não consegue apoiar Não consigo colocar o pé na pedaleira Não dobra, né? Não dobra, é O cara tem que puxar com a mão Pra botar e depois eu não consigo tirar Então, eu até consigo colocar Mas na hora que eu encaixo a outra Essa sai, né Porque eu não consigo dobrar bastante Tu não tem força pra manter ela dobrada? Não tem Na verdade eu tenho envergadura pra isso, né Não vai, não vai Só filha terapia Não quer que pegue É Não tem o tempo, né? Não tem que esperar Não, por causa da pessoa reage É uma forma da fisioterapia, né Aí eles não dão prazo Eu fazendo até, tá bom Beleza Obrigado, hein Essa moto tá gravando, né Tá gravando Vou até encerrar aqui Vixe, olha aqui que tá pegando Suspensão a arco Cliozão, monstro Até sem placas Zero quilômetro E é isso aí, pessoal Temos duas R1 ali passando Espero que saia até o próximo vídeo Valeu Fui